Olá, pessoal. Quem está falando aqui é Leandro Luiz. Você gostaria de ganhar dinheiro no conforto da sua casa? Tranquilamente na sua casa, trabalhando como uma das maiores empresas do mundo? Que empresa é essa, Leandro Luiz? Amazon. Você vai falar na Amazon? Com certeza. Pois é, uma grande oportunidade. Está batendo na sua porta hoje. Você precisa de uma oportunidade para mudar a sua vida. Eu tenho essa oportunidade para você. Eu estou aqui agora com o Gustavo Martins. Olá, Gustavo. Tudo bom? Prazer. É uma das pessoas de sucesso da Amazon. E ele vai contar a história para ele, como é que começou tudo. Uma história com você. Esta história, eu trabalhava normal, como todo mundo. E vai bater um papo com a gente hoje no Progal News. Certo, Gustavo? Corretíssimo. Minha história é bem parecida com a grande maioria dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Tenho 17 anos de América. Cheguei em 2001, trabalhando como entregador de pizza. E a oportunidade bateu na minha porta, como você falou. Eu soube identificá-la e eu agarrei a unhas e dentes. E hoje eu estou aqui. Trabalhava no Sheraton, gente. Ganharam 500 dólares por semana. E qual o investimento inicial que você começou? Eu sei que 300 dólares. 300 dólares. Onde é que esse rapaz está hoje, Gustavo? Qual o sucesso dele? Você vai saber. Hoje, no programa Amigo Segura Tástica, na rede do BS 650. E amanhã, na 650M, uma super entrevista com o Gustavo Martins da Amazon. Valeu, Gustavo. Combinado? Beleza, pessoal. Te vejo lá. Abraço, gente. Valeu.